Fala galera, beleza? Aqui é tudo os demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje vou mostrar a vocês qual o tempo mínimo de cada prato que anda de jiu-jitsu vai passar em cada faixa, beleza? Lembrando, da branca até a vermelha. Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Também deixa o like, mas é muito importante deixar o like, fortalece muito o canal. Também em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá aqui na descrição, beleza? E também se você tá procurando aqui mono bom e barato e faixa com preço que cabe no seu bolso, tá aqui na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Assim pessoal, o praticante de jiu-jitsu quando inicia, né? Ele inicia na faixa branca no jiu-jitsu, faixa branca lisa, sem nenhum grau, com a taginha preta. E ele tem o tempo mínimo pra ficar em cada faixa, tipo, o tempo mínimo da branca pra azul, da azul pra roxa, da roxa pra marrom, da marrom pra preta. E da preta pra coral e depois pra vermelha. Então pessoal, na faixa branca, o praticante, lógico, isso é uma base pessoal, não é regra. Pô, tem cara que passa 5 anos na faixa branca. Tudo depende do seu empenho durante o treino, se você continuar... Tudo depende do seu empenho no treino, né? Se você realmente, tipo, pô, se você pegar a faixa branca agora, aí para de treinar, aí depois de 10 anos volta, você ficou 10 anos na faixa branca, mas não aprendeu nada, porque ficou parado, entendeu? Tipo, eu gosto de falar, você já tem 10 anos de jiu-jitsu, mas só treinou 2 anos, e um cara que treinar 8 anos, entendeu? Jiu-jitsu. Sem parar. Então, tem que ver isso. É muito importante ficar atento a isso. Então pessoal, pra você passar da faixa branca pra faixa azul, são de 1 a 5 anos, beleza? De 1 a 5 anos você passa... Lógico pessoal, não dizer nada, você vai passar 5 anos na faixa branca. Não, é uma média. Se você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pode até passar 6, 7, 8, 9, 10. Mas tipo, eles podem ter essa regra pra ficar organizado. Você pode, tipo, trocar faixa... Tudo depende do seu treino também, entendeu? Tipo, isso é uma média que eles botam, mas se você realmente tá treinando bem, tá focando, tá se dedicando, pô... Vai evoluir bem mais rápido e realmente se graduar mais rápido. Então, da faixa branca pra azul, são de 1 a 5 anos. Pessoal, a próxima é da faixa azul pra faixa roxa. São no mínimo de 2 a 5 anos. Por quê? Porque azul em si é uma faixa complicada. Não por ser difícil, mas ali onde você vai montar seu jogo. Tipo, você não é mais iniciante, como na faixa branca, entendeu? Tem que tá mais duro, entendeu? Então, tem que ter um tempinho a mais, no mínimo 2 anos e no máximo 5, pra você realmente gastar bem a faixa e evoluir na faixa. E pessoal, da faixa roxa pra faixa marrom, são de 1 ano, 1 ano e meio a 5 anos, beleza? Porque não é tão complicado que uma faixa azul, mas você já tá com o jogo formado, então você tem que lapidar só algumas coisas e já pegar marrom, beleza? Da marrom pra preta, também é de 1 a 5 anos, beleza? Porque a faixa marrom é basicamente quase uma faixa preta. Então, ele tem que só lapidar um pouco, trabalhar mais o... é que é quase um professor, né? Então, ele tipo, tá praticamente na faixa preta. Tem que passar de 1 ano a 5 anos na faixa, pra terminar de lapidar os juros dele, ver o que ele tem que melhorar, pra quando ele pegar a faixa preta. Beleza? Mas provavelmente, o cara chegar na faixa marrom, só se ele parar de treinar ou morrer. Mas ele vai chegar na faixa preta. Todo mundo, pessoal, que tipo, se não parar, se dedicar, se esforçar, vai chegar na faixa preta. É inevitável, só se você morrer, né? Igual eu disse. Então, pessoal, se pegar na faixa preta, o praticante na faixa preta vai passar um bom tempo na faixa preta. Por quê? Igual as outras faixas, que até a faixa marrom são 4 graus, que tem a tarra... Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem essa tarraginha preta e nela você vai botando 1, 2, 3, 4. Quando você pega a faixa preta, são 6 graus, você tem que ganhar ali, beleza? Porque é assim, pessoal. Na faixa preta, com um ano. E na faixa preta, pessoal, são 6 graus, igual eu falei. Então, no primeiro grau na faixa preta, você pega com 3 anos. Mas 3 anos você pega o segundo grau na faixa preta. Mas 5 anos você pega o terceiro grau na faixa preta. Mas 5 anos você pega o quarto grau. Mas 5 anos você pega o quinto grau na faixa preta. Mas 7 anos você pega o sexto grau na faixa preta. Totalizando, se eu não me engano aí. Eu sou meio ruim de matemática, mas dá uns 31 anos Então pessoal, no decorrer do estudo Você acumulando essa etapa Chegando no sexto grau Mais sete anos você pega a faixa vermelha e preta Que é a coral, certo? Simbolizando o sétimo grau Mais sete anos você pega a faixa vermelha e branca Que simboliza o oitavo grau E quando você pega a branca e vermelha Pra chegar na faixa vermelha, no nono grau São mais dez anos Então é uma caminhada longa Quando você pega a faixa preta pra chegar na vermelha E lembrando pessoal Todo praticante normal de arte marcial Só chega até o nono grau Porque o décimo grau é só destinado aos pioneiros do jiu-jitsu Beleza? Os irmãos Gracie Beleza pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo A entenderem um pouquinho como Quanto tempo você passa O tempo mínimo que você passar em cada faixa no jiu-jitsu Beleza? Então espero que tenha gostado do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Também deixa o like, muito importante deixar o like Fortalece muito o canal Também todas as minhas redes sociais Tá aqui na descrição, Facebook, Instagram Beleza? E também Se quer que môme no bom e barato Fazendo merchan aqui na loja E aí nesses links aqui abaixo Tá aqui embaixo e você acessa Beleza? Então tamo junto